Tá, já sei, não dá Pelo menos vou tentar imaginar E você podia ao menos alimentar As esperanças de voltar Não posso obrigar A você me amar Nem quero exagerar Que de mais a mais eu sou Um sonhador Fiel às regras do amor Tá, já sei, não dá Pelo menos vou tentar imaginar E você podia ao menos alimentar As esperanças de voltar Não posso obrigar A você me amar Nem quero exagerar Que de mais a mais eu sou Um sonhador Fiel às regras do amor 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 Amor